A prefeitura da cidade de Barra do Graças recebe um novo empreendimento. A empresa ativa Listower traz uma novidade que promete aquecer o comércio local. São 28 pavimentos, né, entre subsolo, terra e os pavimentos típicos. Uma área de lazer incrível, muitos itens agregados para os moradores, com segurança também. E 25 andares de apartamentos, entre apartamentos de duas suítes, três suítes e quatro suítes. Então vai ter uma vista maravilhosa para o Rio Araguaia, uma vista maravilhosa para a serra. Então todos os moradores vão ser bem contemplados com isso também. Por falar em vista, a vista ela é definitiva? Definitiva, definitiva. Os moradores dos apartamentos de três suítes vão ter a vista definitiva para o Rio Araguaia. E os moradores dos apartamentos de duas suítes vão ter a vista definitiva para a serra. Em relação ao custo-benefício, o pessoal fica bem ansioso para saber o que vocês podem falar. Olha, em breve, em função da gente estar trabalhando com o registro de corporação ainda junto aos órgãos competentes, a gente não pode estar divulgando essas informações. Mas logo em breve, todas essas informações vão estar disponíveis para todos vocês. Como nós temos essas três tipologias no nosso empreendimento, então a gente consegue atender vários tipos de público. Então, em breve, a gente vai conseguir estar passando para vocês essa faixa de valores dos apartamentos. Se é uma empresa sólida, tem vários empreendimentos em outros estados da federação, e por que Barra do Garças? Barra do Garças, conforme o Guilherme já apontou aqui, devido a nossa pesquisa de mercado, a gente viu que é uma cidade carente desse tipo de produto. Além de ser uma belíssima cidade, com um público-alvo, que a gente entendeu que seria um local que a gente poderia ter muito sucesso, e com certeza nós vamos ter sucesso aqui. E pretendemos estar lançando vários outros empreendimentos. A localização do prédio? É bem próxima aqui do centro da cidade. É só isso que a gente pode estar adiantando para vocês. O empreendimento, além de bem localizado, é um empreendimento com certo grau de exclusividade. Ele tem uma relação com o sistema viário já definido, muito bem assertiva, e as relações de comprometimento não são previstas. Ela está bem atenuada. Ele não vai ter um relatório de impacto de trânsito ou de vizinhança muito grande. As vias de acesso são boas, e a via, ela tem acesso exclusivo para essa área. Quanto tempo demorou para o projeto ficar pronto? O projeto foi desenvolvido em 90 dias, entre o processo de criação dos primeiros estudos e o desenvolvimento do projeto legal para aprovação na prefeitura. Você vai apresentar a oportunidade de estiver no gabinete do prefeito Alberto Farias, onde foi bem atendido. É mais um parceiro aí, para que possa desenvolver Barra do Gás cada vez mais? Sim, um grande parceiro. Foi uma pessoa que deu um grande suporte para a gente, demonstrou um grande interesse em ver esse tipo de empreendimento sendo executado na cidade, até porque, por ser um excelente administrador público, ele já tem esse perfil de entendimento, que esse tipo de empreendimento, além de ser um bom investimento para os investidores, ele também traz um bom retorno para o município. Em que andamento está o projeto? O projeto encontra-se aprovado em regularização junto aos órgãos públicos, bombeiros, meio ambiente e cartório. O projeto conta com mais de 28 pavimentos e promete ter uma vista maravilhosa. Com imagem de Alessandro Iuri e Patrícia Regina para o Comando Geral, o Comando da Notícia. A vezなら o Comando Geral, o Comando Geralvy e Calvição Iuri e o Comando Geral Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto